Um vídeo publicado nas redes sociais por esta mãe pedindo alimentos para os filhos e, além disso, mostrando a geladeira e a dispensa vazios, viralizou nas redes sociais. A gente pediu uma ajuda para vocês. Estou em uma condição que eu não tenho nada para dar para meus filhos. Nossa reportagem identificou a jovem e trata-se de Priscila Dias, de 30 anos. Ela tem três filhos e também está grávida. O marido, há alguns dias, não encontra trabalho. Ela conta que postou o vídeo para que alguém se sensibilizasse e pudesse ajudá-la. Puder ajudar e ver meu vídeo, não por mim, mas pelos meus filhos, que eu fico bem grata e Deus também. Algumas pessoas já começaram a ajudar, levando cestas básicas. Mas, além disso, as contas de energia estão atrasadas e prestes a ser cortadas. Tenho que pagar a luz. Estou querendo cortar a minha luz porque não estou sem condição de poder pagar o estalão. Tem quantos mais ou menos? Tenho uns três estalões. Se você pode ajudar, o endereço da jovem é Travessa da Baixinha, número 130, no bairro Baixinha. Qualquer ajuda também pode ser deixada no sistema Guanaré de Comunicação, no conjunto Hélio Queiroz.